Muito pouco tempo, esse homem sonha, diz e fala, sonha, diz e fala, que vai ser uma grande árvore sobre essa nação, quem tem ouvidos ouça, uma grande árvore nessa nação, uma grande árvore, fala para todo mundo, e a sua boca diz arrogâncias, na sua boca existe jactância, e ele blasfema contra o Deus de Israel, e nos seus pés tem muito sangue, escuta isso aqui, e nos seus pés tem muito sangue de sacrifício, escuta o que eu estou falando, Deus está me mostrando, eu tenho que falar, os seus pés tem muito sangue de sacrifício, muito, e Deus está abrindo a terra, embaixo dos pés desse homem, com todo o sangue que ele mandou derramar, em sacrifício, escute bem o que eu estou falando, estou falando que mundo espiritual, e vai descer a sepultura, irmão. Olá a todos do canal WebMedia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos, também vocês que sempre nos acompanham pela página da WebMedia, sejam todos bem-vindos. irmãos, nesse vídeo de hoje aqui, irmãos, o pastor vai, no momento da oração, o pastor teve uma revelação muito forte, e a revelação que o pastor teve, ele não citou nome, ele falou que pode acontecer algo muito terrível, e se algo terrível pode acontecer com uma pessoa importante do Brasil, ou até mesmo conhecida do Brasil, então por isso que eu peço a vocês que vejam essa forte profecia até o fim, depois faça seu comentário, nós queremos saber o seu comentário a respeito desse assunto, tá bom? Eu vou até voltar esse vídeo novamente aqui, e vamos acompanhar na íntegra, tá? Pra não ficar muito longo, e depois aí faça seu comentário, eu vou estar lendo seu comentário, divulgue, compartilhe ao máximo de pessoas, porque isso que você vai ver é muito forte. Fica aí com o vídeo. Você está abrindo uma sepultura, e há um homem, que vai descer a sepultura, muito pouco tempo, em muito pouco tempo. Esse homem sonha, diz e fala, sonha, diz e fala, que vai ser uma grande árvore sobre essa nação, quem tem ouvidos ouça, uma grande árvore nessa nação, uma grande árvore, fala pra todo mundo, e a sua boca diz arrogâncias, na sua boca existe jactância, e ele blasfema contra o Deus de Israel, e nos seus pés tem muito sangue, escuta isso aqui, e nos seus pés tem muito sangue de sacrifício, escuta o que eu estou falando, você está me mostrando e eu tenho que falar. Os seus pés tem muito sangue de sacrifício, muito. E Deus está abrindo a terra, embaixo dos pés desse homem, com todo o sangue que ele mandou derramar, em sacrifício, escute bem o que eu estou falando. Estou falando que mundo espiritual. E vai descer a sepultura, irmão. E vai descer a sepultura, vai anoitecer e não vai amanhecer, irmão. Escute o que eu estou te falando. Vai anoitecer e não vai amanhecer. E vai morrer na sua própria arrogância. O que eu estou fazendo é eu lembrar de um rei, está no livro de Atos dos Apóstolos isso. Que quando ele falava e ele cantava, as pessoas diziam que a voz dele era como a voz de Deus, e ele era como um Deus para as pessoas, para muita gente. E eu vou dizer para você, eu estou vendo um calendário. Escute isso aqui. Eu estou vendo um calendário. E eu estou vendo um dia e tem um X em cima. Tem um X em cima de um dia. Eu não posso te falar porque Deus não está me falando. E eu não posso dizer quem é. Eu não vou falar, você já sabe. Eu não posso falar. E eu estou vendo um dia, uma folhinha com um dia marcado. Escute isso. Escute isso aqui. Irmão, Deus vai fazer justiça na terra. A minha Bíblia diz assim, Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque esses serão saciados. Bem-aventurados são os que têm sede de justiça, porque esses serão saciados. Você lembra como o rei Saúl morreu? Lembra como o rei Saúl morreu? Só quero lembrar você de uma coisa. A Bíblia diz que o rei Saúl lançou-se sobre a sua própria espada. Não é disso que eu estou falando. Primeiro ele perdeu tudo. Quando ele não tinha saída, desesperou-se e lançou-se sobre a própria espada. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Senhor. Escute o que eu estou te falando. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue para que o seu povo fosse justificado e salve Satanás. Para imitar Jesus Cristo, mata animais e derrama o seu sangue na expectativa de imitar o santo de Israel. Mas o sangue de Jesus Cristo, escute o que eu vou te falar, vai prevalecer sobre o sangue dos animais. O sangue de Jesus Cristo vai prevalecer sobre o sangue dos animais. Vamos continuar a oração. Papai do céu, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, meu Deus, na autoridade e no poder do teu santo nome. Que a tua mão, Senhor Poderosa, venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, o ministro Paulo Guedes, o ministro da defesa, o ministro general Paulo, nosso comandante do exército, comandante da marinha, da aeronáutica. Abençoa eles, Papai, em nome de Jesus. Toma os, meu Deus, nas tuas mãos e os abençoa. Abençoa a vida do general Heleno, Senhor, em nome de Jesus. Dá força para ele. Guarda o teu filho no poder e autoridade do teu nome. Meu Deus, ponha a tua mão sobre o exército do Brasil, sobre a marinha, sobre a aeronáutica. Nos protege, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Senhor, olha todos os ministros do nosso país. abençoa cada um deles, Senhor, para que eles conduzam o nosso povo com força, ao poder, à autoridade. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço. em nome de Jesus, o nosso Senado Federal e todos os senadores que o Senhor colocou lá. abençoa, Senhor, o Congresso Nacional e todos os deputados que o Senhor colocou lá. Papai, em nome de Jesus, abençoe o poder judiciário e todos aqueles que o Senhor vai colocar lá. Em nome de Jesus, que a tua mão venha prevalecer na terra do poder e autoridade do teu nome. Maldito do homem, Senhor, diz a tua palavra, que confia na força do braço do homem. Mas bendito é aquele que confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles nunca se avalam. Mas aqueles que confiam na força do braço do homem, na força do seu próprio braço, esse Senhor diz a tua palavra, que eles permanecerão frustrados. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre o nosso país, sobre o Brasil. Deus, eu peço que o Senhor abençoe os agricultores brasileiros. O Senhor abençoe a terra do Brasil. Eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, os criadores de gado, de gado graúdo, de gado miúdo. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que a tua mão, Senhor, poderosa, venha sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos alcançar, Senhor, no poder e na autoridade do teu santo nome. Nos abençoa, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor esteja nos abençoando. Em nome de Jesus. Oh, papai, tu, Senhor, que és santo e santo, meu Deus, é o teu nome. Jesus amado, Deus santo, 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 é o teu nome, Jesus. Deus querido e amado, maravilhoso e santo é o teu nome, Senhor. Espírito santo de Deus, vem a tua mão, Senhor, sobre as nossas vidas. nos abençoa, meu Deus, nos abençoa, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor possa estar guardando e nos protegendo, meu Deus, de todo o mal, na autoridade e no poder e no poder do nome de Jesus. Espírito santo, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Amém e amém. Acabou de entrar aí a plataforma do Facebook. Elas acabaram de entrar no ar e tanto uma quanto outra. Tá? Elas já estão no ar e já estão funcionando as duas, tá bom? Como você viu, era um problema do Facebook mesmo, né? Eles vieram funcionando e estão funcionando. Tá? Entraram aí e estão funcionando as duas, né? E é tudo, tá bom? Então, esse foi o vídeo, meus irmãos. Agradeço a todos por terem assistido até o fim. Peço a você que compartilhe e divulgue para mais pessoas porque isso é muito importante para nós, tá bom? Gosto aí de agradecer a todos. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Assim, se Deus permitir.